Bom demais Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vai vir surreal Conectada essa pura magia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando Do camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim É faixa rosa, rosa tipo aquele din Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim É faixa rosa, rosa tipo aquele din Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vai vir surreal Conectada essa pura magia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim É faixa rosa, rosa tipo aquele din Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim É faixa rosa, rosa tipo aquele din Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Sucesso papai Grafite Valeu Sam, tamo juntos papai Bota a gatinha pra minha negona Do rega punk, rega punk